Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. Seguinte né galera, estamos de volta aqui no Rumo ao Estelato, ok? E vamos lá fazer nossa terceira rodada aqui pela seleção na faixa de apuramento da Copa, né? No caso são as eliminatórias pra ver quem vai pra Copa ou não, ok? Já tivemos aqui uma vitória de 2x1 sobre o Equador e um empate com o Uruguai 0x0, ok? Logo mais tem o Equador novamente, né? Pra gente disputar ali. As são seis rodadas, é isso mesmo, seis rodadas. Ah, normal. Gosto do Champions League, né? Beleza então cara, o que eu ia falar? Ah tá, a gente só tem vitória pelo Lee Marcelli. Isso é bom cara, isso é bom demais. Isso quer dizer que o Lee Marcelli é um time que dá pra se confiar, cara. É um time que joga bem demais. E eu tô gostando de ficar aqui, né? Só tem que me adaptar um pouco em relação a gente ter um atacante só na minha frente, né? E chamar a marcação toda pra mim e ainda não me acostumei com essas coisas. Porque só tendo eu mais um centroavante é muito difícil, né? Porque é muita coisa que você tem que passar, como que fala. É muito adversário que você vai ter que driblar, né? Quanto menos atacante tiver no seu time, mais adversário eu vou ter que driblar. Então é uma coisa ainda que eu vou ter que me acostumar. A voltar a me acostumar, né? Porque com o PSV era mais fácil que eu tinha dois alas atacantes. Dois alas atacantes e um centroavante, né? Era mais fácil. Tipo, se alguém ia se marcar, era só tocar pra quem tava desmarcado. Mas agora temos dois MLs, né? Que em um caso seria meio lateral. Então fica meio difícil. E fica do meu lado. E não fica mais na frente, fica do meu lado, né? No caso. Então vai ser uma coisa mais difícil. Porque vai vir mais marcação passando de mim. Vai ter mais gente pra me driblar. E vai ser um pouco mais difícil isso passar, né? Mas vamos lá, cara. Uma hora a gente se acostuma. Eu já gostei de jogar no El Marcelo. Eu joguei antes aqui já, né? Então é só voltar ao que eu era antes. Mas vamos lá. Cara, eu queria pedir desculpas pra vocês aí. Porque não tá tendo vídeo essa semana, né, cara? Essa semana tendo só vídeo de GTA aí. Mas foi vídeo da live, né? Então é vídeo programado. Vídeo programado já desde domingo. Mas o que tá acontecendo, cara? Não tá tendo vídeo porque eu tô sem internet, tá? Não é preguiça nem nada, não. Esse vídeo aqui, no caso, já pra tá saindo na terça-feira, tá? Não sei se tá saindo na terça-feira. Mas se eu estiver saindo hoje, terça-feira. Tô gravando esse vídeo na terça, eu vou postar. Quero postar na terça também. Quer dizer que a internet voltou. Mas se não eu estiver postando na terça, a internet não voltou ainda. Tá complicado, cara. Complicado essas coisas, porque eu já tava... Mais de um mês já a internet sem cair, velho. E tipo, quando cai, fica... Três dias, tá ligado? Fica raiva. Mas vamos lá. Olha só, daqui com esses sãs. Sério, velho. Ixi. Aqui mesmo. Ah, mano. Mesmo com o lag eu consegui. Pô. Solado na hora que eu tô com a bola. Chatíssimo, hein. Travado insano. Eu não entendo por que o Norte Bull tá com delay, cara, de novo. Realmente não entendo. Mas tá lá, velho. O importante é que eu consegui fazer o gol. Conta o Chile, hein. Olha o Alex Sanchi me marcando aqui, ó. Um vacilo. Tá lá. 1x0 em cima do Chile. Mesmo com o meio campo, né. Técnico burro, fechado com o meio campo. Vou jogar como o meio ofensivo mesmo. Cadê a gente saber? Vou quebrar as regras, cara. Meio campo não é pra mim. Nossa. Aí não, hein. Vai ter o direto? Nossa. Galera, eu não sei por que tá lagando o jogo, cara. Pô. Não tem nada pesando no notebook, cara. É incrível, mano. Como essas coisas acontecem comigo, velho. Incrível, cara. Pô, eu não entendo, cara. Ultimamente o notebook tá lagando demais. Não tem nada pesando ele, cara. Não tem nada. Nada, nada, cara. Vai dar mó raiva isso, velho. Atrapalha o jogatino e, pô. Não é pra acontecer isso, cara. Só formatei ele e, pô. Não fiz nada. Não instalei mais nenhum programa. Não tem nada pesando ele, tá ligado? Só se for HD, mas o que que a HD tem a ver com isso? Não tem nada a ver, cara. Dando raiva já, velho. Muita raiva, cara. É por isso que eu começo a dar rage, tá ligado? Uma coisa leva a outra. Se eu começar a perder aqui, eu dou rage. Não, não, velho. Vocês estão pedindo pra... Marcando falta pra morte, né, cara. Sai por quê, cara? Não entendi por que eu saí, não. Esse aí já tinha azul, né, mais. Ah, deixa eu ficar quieto. Mano, esse deleite, pô, tá me irritando demais, cara. Na moral, pô. Eu não entendo, cara. Pô, o notebook não era assim, cara. Quando eu formatei, ele... Ele quase não mais aconteceu nada, tá ligado? Parece que é uma cumba, cara. Parece que é uma cumba. Tipo, eu já fechei toda essa janela aqui, tá ligado? Olha lá. Olha lá, como é laudão, por quê, cara? Eu não tô fazendo nada. Não tem nada processando aqui, cara. Eu já fechei tudo. Eu não entendo, cara. Por que eu ficar lagando? Não faz sentido nenhum, cara. Nenhum. Pelo amor de Deus, cara. Não faz sentido nenhum, cara. A memória tá usando só 51% da CPU só, cara. Eu não tô entendendo nada, cara. Por que eu ficar lagando essas coisas? Eu tenho que se ferrar mesmo, cara. Pô. Ah, cara, mano. Pra eu pensei imediatamente, na moral, velho. Beleza, galera. De volta aí contra o jogo... Contra o jogo? Contra a seleção mais chata, né? Ah, deu pé em 2014, velho. Equador. Parece que não, mas é, galera. Vamos lá, então, cara. Deixa eu ver qual vai ser o próximo jogo. Vai ser só depois da Champions League, né? Ok, então. Menos mal que a gente fica... Não fica cansado pra jogar contra o Atlético de Madrid. Mas talvez eu nem jogue, né? Só se eles me escalaram aqui antes... Um desses jogos aqui. Mas vamos lá, então, cara. Eu jogo contra o Equador mesmo. Vou dar um save aqui. Quando chegar na partida eu volto, beleza? Vamos lá. Saudações calorosas estão com Pedro Sousa, acompanhado por Luís Freitas Lobo, que irá fazer análise aos lances do jogo de hoje. Olá, Pedro. Estou à espera de um jogo de grande qualidade. Veremos que corresponde a toda esta expectativa. Como vês o desenrolar desta encosta, Luís? Estamos perante uma partida que tem tudo para ser emocionante, Pedro. São duas equipas que jogam muito pelas faixas e apostam na intensidade do jogo. Início do jogo. Está um grande ambiente. Esperemos que o jogo corresponda. Mano, parece que eu já joguei este jogo, velho. Estranho. Mano, na moral, eu tenho a forte impressão de você ter jogado este jogo já, cara. Mano, será que eu não salvei? Ah, eu não acredito que está acontecendo isto, cara. Putz merda, cara. Mano, eu salvei, cara. Eu sempre salvo. Eu já joguei... Nossa... Tô vendo, cara. Joguei contra o Equador. Enquanto o Equador neste estádio. Mano, é... Mano, é... Mano, o que está acontecendo agora, velho? Eu salvei, mano. Tá vendo, galera? É uma coisa atrás da outra, tá vendo, cara? Eu não entendo que essas coisas acontecem, velho. Eu não entendo. Eu salvei, cara. Eu salvei. Tenho certeza que eu tinha salvo. Eu salvei. Ai, ai, cara. Não dá merda por causa disso, cara. Não, no vídeo anterior, velho. No vídeo anterior eu joguei contra o Equador, cara. Aqui, no primeiro lugar. Ou não, né? Sei lá. Vamos ver depois. Nossa, mentira, velho. Tô golaço. Tá, vamos lá. Mano, mas... Cara, eu salvei, mano. Por que eu tô jogando isso aqui de novo pra você salvei? Golaço! Hulk, mano. Neymar para Hulk. Tá lá, mano. 1x0 pra nós. Ah, mas vamos deixar isso nos afetar, não. Se salvei ou não. Ah, o Hulk fica... Fica ruim, né, cara. Porque eu tinha... Eu tinha perdido, né. Empatado, sei lá. Fica a partida contra o Stiles, né. Mas vamos ver, cara. Vamos ter que ver na edição lá ainda. Tem que ver o vídeo anterior, né, pra ver. Mano, eu tenho certeza que eu tinha salvo, cara. No final do episódio. Boa! Olha, quase foi, hein. E esse cara, mano? Esse camisa 5 aí. É Nelcon. Vai, moleque! Ah, não, não! Droga, velho! Nossa, que não foi pênalti, hein. Que não foi pênalti, velho. Aonde que não foi? O cara foi no corpo, velho. Meu Deus do céu. Vai gol também. Nossa, tá lá, mano. Minha, nossa. Esse Nelcon é um insano, velho. Caraca, hein. Nem sei que esse cara, mas... Dan, esse tá lá. Esse cara tá jogando pra caramba hoje. Nossa, mano. Tá lá, mano. 2x0 pra nós em cima do Equador. Agora que eu lembrei, galera. As duas últimas partidas que eu joguei foram essas aqui. Chile contra... Contra o Brasil, né. E agora contra o Equador. Eu lembro que eu fiz um gol. Logo no início. Última partida. Foi o vídeo que gravei na quarta-feira passada, né. Exatamente isso. O que eu fiz aqui? Ah, fala sério, mano. Nunca vi isso. Nunca vi, mano. Só o Equador mesmo. E aí, o que eu falei? É, do caso de... Cada vez que você ligar o videogame, a máquina reagir de uma forma. Falei, cara. Pode ver lá no jogo, no vídeo anterior que eu fiz contra o Equador. A máquina pelou demais, cara. Mal consegui encostar na bola. Tá lá. Mentira, mano. Mentira. Como assim? Ah, fala sério, cara. Ah, se alguém não conseguiria me parar aqui, eu vou roubar com o goleiro, cara. Fala sério, não. Tudo errado. Não. Para, velho. Não gostei disso não, hein. Mentira, velho. Nunca vai pro gol. Toda hora fica errando. Sério isso? Ah, fala sério, cara. Tudo errado isso aí. Ups, esses caras não dão chance, cara. Marcão embaixo e não deixa nenhum correr. De marcação, essa seleção é mais chata que tem no jogo. Ah, e agora sendo classificado, velho. Eu acho, né. Três vitórias e um empate. Ainda não, velho. Sério isso? Nossa, vai demorar, hein, cara. Vai demorar. Beleza, galera, agora jogo contra o Olimarceli. Não, jogo pelo Olimarceli contra o Montpellier, velho. Ih, rapaz. Contra o meu ex-time, cara. Simplesmente, velho. Não, não. Agora o bicho vai pegar, velho. Certeza. Porque já contra o meu ex-time não vai ser fácil, velho. Ou vai. Minha, nossa. Montpellier deve ter evoluído um bocadinho, cara. Então, não vou subestimar. E vamos ver, cara. Como é que os caras estão lá. Saudade do Bacar, do Sila, do Chape, né. Grandes jogadores que estiveram lá. Bom, falando neles, só o Sila que não está ali, né. Ah, o Suleiman Camara. Também, mano. Dabo, o Tiena também. Entre outros jogadores ali. O Benjamin Istambul, minha, nossa. Hilton também. Grande. Bom, beleza. Eu queria ver minha habilidade aqui, só para ver se eu vou e já ou não. Mano, estou doido para pegar a pressão de drible, que ela vai me ajudar bastante. Só quem joga aí sabe que pressão de drible é bom para a tua habilidade, tá ligado? Dá aquelas cortadinhas sem dar colher de X. Isso é ótimo. Mas vamos lá, então. Nossa, que isso, hein. Já começaram a agredir. Olha só. Sabia que ele ia cruzar para cá. Vai, moleque. Vai, Ginnak. Ah, não. Cara, demorou muito para chutar. Olha o Lucas Alcâmpico. Nem foi Ginnak. Se fosse Ginnak, teria feito. No tempo. Pode ficar ligado, mano. Ah, velho. Muita gente sai daqui, cara. Pô. Meu amor, hein. Boa. Nossa, o cara não sai de mim, cara. Pô, pelo amor de Deus. Pô, eu estou me chamando outro para me marcar. Ninguém vem. É o mesmo cara para me marcar. Tô da hora, eu. Valeu, valeu, valeu. Tribula, mano. Pô. Fraco. Não acredito que não deu tempo, cara. Tá lá, mano. Pô, chato. Ah, não é só porque meus clubes vão amolecer também, não, mano. Vou comemorar mesmo, dane-se. Pô, clubizinho chato. Quando eu jogava aí, não era assim, não. Você não marcava assim, não, né. Ó. Tá vendo, cara, as coisas mudam muito, velho. Isso dá raiva. Vai passar a mesma coisa para todo mundo. Mas tá lá, velho. 1x0, finalmente, eu dei um placar, saca porcaria. Ah, já. Valeu, mano. Ah, bate fratinho, cara. Eu tenho enchido mais. No. Não. Eu já não, pô. Agora não. Finalize esse jogo aí logo, gente. Pelo amor de Deus, hein. Que chato. Nunca vi uma PD jogar assim, mano. Na marcação. Mas tá lá, velho. 1x0. Vitória que importa. Vamos passar o Socho aí. Eu acho que abordou o Socho. Eu nem lembro quem é que tá na liderança lá. Será que tem perdido, né. Socho ganhou. Tomara que não Socho ele, então. Hum, o Bordeaux vai jogar contra o Lille, né. Então, bem provável que perca agora. Bom, agora jogo contra o Lille, né. É o Socho mesmo, cara, que tá na liderança. Felizmente, né. Mas, vamos ver quando a gente vai jogar contra eles. Ah, beleza. Próxima partida já. Já vai resolver na mão aí. Pra ver quem vai ser o Lille ou não, né. Sem te passar do Lille. Pelo menos, né. Ah, vamos lá então, cara. Tudo pra jogar esse jogo aqui logo. Pra gente ganhar do Lille. E ganhar do... Socho, né. Agora eu vou salvar de partida em partida que não vai dar, não, velho. Não vai dar, não. E senão... Vamos evitar esse erro aí, né, cara. Porque é... É chato você ficar regravando o bagulho. Ah, vai lá, a gente ganha, né. Tem que ser justo, vai ter que ser justo. Ah, mas assim, do Equador, a gente ter ganhado foi de 1 a 0, tá. Aí do estilo, a gente tinha empatado, pô. Lembra que a gente tinha empatado contra o estilo. Então, fica meio... Uma coisa meio injusta, assim, né. Pra falar a verdade. Fica até chato pra vocês que estão revendo também. Mas não foi culpa minha dessa vez, né. Outra vez eu tive que regravar mesmo, porque a máquina falou, mas... Mas agora aqui nem foi culpa minha mesmo, não, cara. Eu não sei por que não salvou. Não foi culpa minha também porque eu salvei, né, cara. E não entendi por que ficou salvo. Não ficou salvo. Eu sempre salvo o bagulho antes de ligar, né. Eu não entendi. Mesmo quando eu fico em dúvida, assim, eu salvo de qualquer jeito. Calma. Eu acho que vou, né. Esquivou não, deviu. Vai. Ah, muito alto. Olha. Olha. Boa, mano. Lucas Ocampos. Isso aí, velho. Aí sim, hein. Mano, isso aí é muito bom. Marcelo na moral. É muito bom. Aproveita as oportunidades e tal. Mano, que chute foi esse, velho? Valbuena, né? Tem que ser. Olha só a curva que deu, velho. Ele praticamente chutou pra fora e a bola foi... Foi entrando, ó. Ele enganou o goleiro ainda. Mas tá lá, velho. 1 a 0, 12 minutos contra o Lille. Aí sim. Nossa, o que foi isso? Aqui mesmo. Ah, mano. Boa. Primeiro gol já, hein. Uh. Eu vim morando aqui no Lille Marcelo, velho. Tô no chão. Voz de cada um carrinho aí, ô palhaço. Olha lá. 2 a 0, 21 minutos. Nossa, que time é esse, hein? Ah. Ah, mano. Isso tá aí cobrível, velho. Porcaria, esse goleiro aí. Tá bom. Tá lá, mano. Mais um. Caraca, que precisão, velho. Na moral. Tá batendo com uma técnica do caramba, velho. Meu Deus do céu. O vídeo tá muito bom, velho. Na moral. Como é isso, velho? Caraca, nem dá pro goleiro, velho. Mas tá lá, velho. 3 a 0 no primeiro tempo, hein. Seria uma série muito bom, cara. Oh, minha primeira assistência, hein. Eu acho. Caraca, hein. Lucas Alcampo. 2 gols hoje. Assim como eu, também. Vamos lá, velho. Será que tem mais ainda? Quem não sabe, 4 gols. É a maior goleada do meu time, né. No rumo estrelado. Os dois foram 4 a 1, eu acho. Mas tá lá, velho. 4 a 0. Assistência a mim, gol do Lucas Alcampo. É outra coisa, né. Os caras que saíram escutar. Olha, que que é isso, velho? Aí não, hein. Vai lá, moleque. Pequenininho. Que que é isso, mano? Sem eu precisar ter participado da jogada, né. Esse sim é um time independente, cara. Esse sim. E disso que eu gosto, cara. Que time é esse, velho? Onde tu me colocou, Deus? Está lá, velho. 5 a 0. Agora sim, maior goleada, hein. Vamos lá. Ah, não acredito, cara. Ah, eu não sei fazer merda. Beleza, velho. 5 a 0. Já bastante, já, velho. Nossa. Eu sinto que eu vou ganhar tudo, velho. Com ele mais zero nessa temporada aí. Ah, mas sinto, né, velho. Olha que nem começou a TIP. Desde a última partida aqui do vídeo, né. Eu ia falar que a gente, agora que a gente, na última partida certinha que a gente vai resolver a liderança, né. Mas parece que a gente já resolveu já. Mas, o que a gente vai resolver agora é quem vai se afastar de quem, né, velho. Aí é que tá. A gente tá empatado com 21 pontos, mas estamos aí com maior saldo de gol, né, por causa de 5 a 0 também. É meio que impossível de não estar agora, né. Mas vamos lá, então, cara. Agora é a partida contra o Slashow. Entre os dois líderes, né. Deixa eu ver aqui. Tem a classificação pra ver. Beleza. Estamos com 17 gols marcados na temporada. Na liga, né. Beleza. Eu falei que PSG era só início, cara. Até se reerguendo ali, ó. Tem quinto já. Mas vamos lá, então, cara. Eita, Kandreva. O que tu fez, mano? Não, olha, o goleiro, né. Nossa, sim, velho. Ah, não, 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 não. Tá tudo errado isso aí, hein. Tá erradíssimo isso aí, velho. Gostei, não. Nossa. Que facinha, é. Indy, não. Nossa, não, cara. Calma, gente. Calma. Que te costa, hein. Calma, gente. Não, cara. Não tô vendo a calma de vocês, cara. Cuidado. Cuidado, mano. Nossa, eu só acho que ele recuou, velho. Nossa, eles estão fazendo merda aí na zaga, cara. Pô. O que é de mais falha é que a gente tomou gol, velho. Não, cara. Nossa, o computador é chatinho também, né, velho. Ficou rodando só pra vocês cantar aí. Ô, juiz. Pô, pelo amor de Deus. Estar aqui no lance não marcou falta, cara. Pô, tem equilíbrio. Como é que estávamos empurrar assim? O que você falta, pô? Cara, já viu que a gente vai dar treta nessa partida aí, ó. Tô vendo já, mano. Calma, gente. Não pega, é boa, cara. O que tá acontecendo com vocês, mano? Foi só elogiar. Ah, fala sério, mano. Sempre a última partida da merda, cara. Só que eu quero fechar com chave de ouro. Não dá, mano. Não dá. Pô. Pô, conta aí, conta o vice-líder, cara. Conta o... Pô. Cara, o time tá com ela na gente, cara. Fala sério. Ah, mano. Olha isso, cara. Ah, fala sério, mano. Não tô entendendo ele no Marcelo agora, nesse jogo. Ai, o que eu fiz, juiz? Para de ser... Para de ser chorão, mano. Ah, isso aí, mano. Fala sério, cara. Ele tá muito ladrão, cara. Muito ladrão. Olha, cara. O computador não sabe ganhar normal, não, cara. Pô, sabe ganhar roubando, cara. Por isso que eu não gosto, tá vendo, cara? Reclam mesmo, dou rede mesmo. Dane-se, velho. Dane-se. Pô. Não sabe ganhar assim, cara. Não sabe ganhar justo, não. Ah, o que eu fiz, mano? Tudo vai ficar marcando falta. Ah, para sério, mano. Não sabe ganhar justo, não, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. O maior erro de pés é isso, cara. A máquina não sabe ganhar. Não sabe ganhar, não, cara. Não sabe nem ganhar nem perder. Olha lá, velho. Pô, que... Mentira, velho. Pega, gente. Pega, mano. Pô, ninguém consegue pegar. É incrível, cara. Ninguém consegue marcar nada, cara. Esse cara marca excelente, tá ligado? Estranho, hein, cara? É, eu li mais sério, pô. Né, qualquer timezinho, não. Pô, se fosse uma pele, ele nem reclamava, cara. Pô, sou show o time que eu mais... Mais humilhei, cara. Nesse rumo de relato, cara. Fala sério. Ah, não. Não sei se o cara vai ficar na frente. Por isso que eu cortei. Aqui, Carneiro Erfino. Oh, caramba. Pega, Gignac. Fica olhando, não. Marca. Ah, lá, velho. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pô, incrível como é que a gente deixa a gente ser líder logo no início, né, velho. Segura esse pipoca aí, otário. Pô. Ah, meu Deus do céu, cara. Não pode, cara. Um time desse, você jogava igual o Barcelona da vida, cara. Não existe isso, não, cara. O time com mais humilheiro na história do... 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 Do Marcelato, cara. Em todos os Marcelatos, o time com mais humilheiro, velho. Fala sério. Ah, tomou um gol desse. Olha isso. Não, vê, cara. Na direção do goleiro. Não, é que ele não é um PLE, não, velho. Que é o olho de Marcele. Os caras brincam como se fosse um time da segunda divisão, tá ligado? Ah, fala sério. Ah, vamos lá, velho. Cruze, cara, hein. Ah, bom, galera. Então, isso aí eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ah, meu Deus. Essa puxa partida foi chata, hein, cara. Foi chata pra caramba, mano. Que porcaria foi essa? Eu gosto de fazer um outro cara... O time... Cara, mano. Nossa, tudo enrola o que eu falo aqui. Isso que é raiva, tá ligado? Eu não gosto de me exaltar por causa disso, velho. Sempre fui com... Sempre fui embolando a fala. Mas o próximo jogo vai ser contra o time... Que tá em terceiro lugar. Ah, estamos subindo pra décimo terceiro no ranking de clubes, né? Da Europa. Isso é bom. Nossa, o Benfica passou o Barcelona, cara. É, só porque esse time da... Esse time que não tem league não era pra estar, né, cara? Esse time que não tem league não era pra estar. Mas fazer o quê? Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui na habilidade do meu jogador. Mas ainda não cheguei a 90, né, cara. Incrível que o meu mentor ali ensina... Ah, não bota mentor, não? A gente tinha colocado, velho. Nossa, que louco. O que eu tô fazendo aqui, então, mano? A gente ia... Ah, sim! É porque o Anderayu saiu do time, cara. Por isso. Nem me avisaram, né? Eu vou ser louco, eu sou campeão. Agora dá pra evoluir melhor a precisão de drible, né? Por isso que eu não tô demorando pra evoluir, cara. Se o Anderayu estivesse no time ainda, né? Dá pra evoluir. Tá bom, galera. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de like, se é favorito. Galera, eu queria... Calma. Galera, eu queria pedir pra vocês... Estarem visitando o canal aí do Louco pro PS2, tá? A gente tá fechando uma parceria mais íntima agora. Não, calma. Não pense em besteira. Mas a gente tá fechando uma parceria mais fechada, digamos assim, né? Estamos dando dica um pro outro aí. Agora que já começou uma série de Rumo Estrelato. Eu quero que vocês... Dêem uma força lá. Fala o que eu indiquei. Vai lá no vídeo do Rumo Estrelato dele. Começou ontem a série, né? De Rumo Estrelato. Eu ainda não pude ver. Eu só leio o título lá pelo celular. Mas eu não consegui ver porque eu tô sem internet, né, cara? Mas demorado lá no vídeo dele, tá bem da hora mesmo, tá? Com certeza. Eu tenho certeza que tá da hora, assim. Porque é ele, né? É ele. Mas vamos lá. Deu uma força pro cara lá. Fala o que eu indiquei. Beleza? Então é isso, galera. Ó, vou dar mais um save aqui só pra falar que... Né? Só pra falar que eu sou o véio. Eu tô salvando em vídeo agora, ó. Salvando em vídeo, mano. Tá andando a treta. Mas é isso aí, galera. Valeu, falou. E até a próxima. Não esquece de passar no canal do maluco lá, beleza? É isso aí. Fui. Por mais.